E aí galera, beleza? Aqui fala com o dia que está começando o bairro de aqui no canal do Pássaro Verde! Começando o bairro de aqui no canal, galera! Hoje é o Edu Responde 25! Edu Responde 25, eu vou responder perguntas de vocês que mandaram para mim pelo Instagram e os comentários aqui no YouTube, aqui no canal que eu acabei escolhendo, eu vou responder vocês, beleza? Já clica no botão do like e inscreva-se no canal, então bora para o vídeo! Galera, antes de começar o vídeo, eu vou mandar salve para o pessoal aí que pedir para me mandar salve, beleza? Vamos lá! Salve para a HG Alves! Salve HG Alves! Salve Edson da Silva! Salve! Pronto! Já mandei o salve! Se você quiser salve no próximo vídeo, comenta aqui embaixo! Edu, manda salve para mim! Pode comentar que eu vou mandar salve! Vamos lá, galera! Vou escolher logo os comentários do Instagram, beleza? Segue a página do Pássaro Verde no Instagram, lá no Instagram do Pássaro Verde, eu vou pedir para vocês mandarem pergunta para me responder! O Edu Responde 26! Não perca, beleza? Segue a página do Pássaro no Instagram e também inscreva-se no canal, fechou? Qual pássaro você gosta mais da sua criação? Como aqui no comentário não apareceu o nome do pessoal, Infelizmente não vou poder responder o nome, mas vou ler aqui, vou responder a pergunta, fechou? Os pássaros que eu gosto da minha criação são meus primeiros pássaros! Foi o Periquito da Caatinga, foi o meu primeiro pássaro que eu ganhei em 2015, comecei minha criação desde lá! E o segundo é a Fiona, minha periquita australiana, minha fêmea! Um dos primeiros filhotes da minha criação de periquito que nasceu e ela é a minha segunda preferida! Esses dois são meus preferidos da minha criação, dos cinco que eu tenho! Periquito não fica no dedo? O Edson comentou! Então, Edson... Esse aqui eu comentei porque eu acabei dando um print errado, eu acabei pegando no dedo! Então, Edson, eu tenho a Fiona, ela fica no dedo porque eu treinei pra ela ficar no dedo! O Bituco e a Bela, eles não ficam no dedo porque eu não treinei! Só no caso, se eu pegar pra almoçar eles, eu vou começar a ficar no meu dedo! Você tem que pegar o seu periquito, a sua ave, começar a treinar pra você colocar no seu dedo! Edu, é normal a fêmea meio nova ficar dando um cheiro pra lá no macho? Sim, é super normal, cara! Porque como que ela é nova, ela não tá no tempo de ter a reprodução dela! Ela vai acabar chegando, não chega pra lá no machinho! É normal, cara! Não fica assustado, que é normal sim! Logo, logo, ela vai amadurecer um pouco mais, aí sim, vai começar a dar certo o seu casal de periquito soriano, beleza? Galera, calma aí! Calma, calma! Vou mostrar pra vocês aqui o cenário que eu fiz aqui do vídeo de hoje! Peguei um tablet aqui, mano! Coloquei aqui as fotos de fundo, tomara que ele tá aparecendo! Se não tiver, mostro pra vocês aqui, ó! Coloquei aqui as fotos dos meus periquito que tá aparecendo aqui na tela, tá vendo? Ó, o Bituca, a Bela! Aqui a capa do canal do YouTube, do canal do Passouro Verde! Vamos ver se vai pro outro! Aqui o Fred e a Mia, meu primeiro casal de periquito soriano! E aqui no fundo, no tempo real, é os inscritos do canal do Passouro Verde! Tamo 25,997 inscritos! Falta 3 pessoas pra bater o canal! Falta 3 pessoas pra chegar a marca de 26 mil inscritos, cara! Será que vai chegar nesse vídeo aqui, no Endo Responde, 25? Vamo que vamo, né? Tamo aqui, só tô de olho, tô de olho aqui pra ver se vai bater, beleza? Vamo se bater, que vamo comemorar aqui mesmo os 26 mil inscritos aqui nesse vídeo mesmo! É a mesma pergunta, é a mesma pergunta! É normal a filma ficar dando uns chegas pra lá no macho? Acabei de responder, é normal? É normal sim, é normal porque ou a filma é experiente ou ela não tá no tempo de reprodução! Você começou a criar aves com qual a idade? Eu comecei a criar aves quando eu tinha... 2015, com 14 anos, cara! Com 14 anos eu comecei a criar aves de 14 pra 15! Você pretende ter outra ave? Se sim, qual seria? Então, eu tenho um sonho de ter um dia uma arara! Deus quiser me realizar pra ter uma arara! E também um papagaio, mano! Esses são meus próximos sonhos pra eu encontrar uma próxima aves! Agora, vou começar a trazer os comentários do YouTube, beleza? Aqui no canal do Passouro Verde! Se você também quiser comentar no comentário desse vídeo, é só comentar aqui embaixo! Fechou? Periquito da Caatinga e o Periquito Soriano podem ficar juntos? Vamos lá, que o próximo comentário também é o mesmo! Por caso, o Periquito da Caatinga e o Periquito Soriano podem ficar juntos? Vamos lá, vou responder esses dois comentários no mesmo tempo! Bom, se pode ficar sim, é um selo confiável, aprovado, dedo, do canal do Passouro Verde! Se pode ficar sim, você coloca na sua gaiola, mas antes de colocar na sua gaiola, faz um teste de 15 a 30 dias Pra ver se esse período vai ter briga, beleza? Se não tiver briga, cara, aprovadíssimo! No meu caso, eu coloco os meus, eles não brigam, são de boa! E tá com selo de aprovado! Edição muito boa, cara! Edito básico, tá ligado? Mas se você tá curtindo, muito obrigado! A Miracle of Sita não gosta muito porque ela é filhote! Mas quando ela crescer, mais eu vou mostrar pra ela! Vamos lá! Esse comentário dele aqui, ele comentou sobre treinamento, treinamento e dica do Sita no Brasil! É melhor você já treinar ela quando ela é filhote, porque é um pouco mais fácil! Quando ela começar a crescer, um pouco mais preguiçosa! Aproveita quando ela é filhote, beleza? Uma dica! Ele está no cio, não está brincando! Precisa de uma fêmea no cio também para fazer cruza! Eu sei que ele não tá brincando! É um título, cara! É um título! Eu coloquei um título pra chamar atenção! Ele tá na vontade de cruzar sim! Mas infelizmente eu não vou comprar uma fêmea pra ele! Porque eu não tenho condição de aumentar as minhas crianças de pássaros! E também é um local muito pequeno! Não tem espaço suficiente pra colocar mais passarinhos na minha casa! Entendeu? Vai ficar na vontade por enquanto! Mas quem sabe futuramente! Vou ler agora o último comentário, rapaziada! Não tem problema nenhum! Pode até por pardar junto com várias espécies! Vamos lá! Esse comentário aqui é de um vídeo que eu fiz! Você pode colocar periquito com calopsita na mesma galera! Felizmente que nesse dia aí eu não espressei... Não espressei, mas não soube explicar! Ficou meio confuso! O pessoal veio montando, mano! Uma tonelada de críticas em cima de mim! Porque ficou meio confuso! Se vocês querem que eu traga um vídeo falando sobre periquito, sobre o que eu estou sentindo na mesa e não é aula... Comenta número 1 pra mim aí, beleza? Pode comentar número 1 que eu vou tentar trazer novamente esse vídeo mais explicativo e mais longo! Naquele vídeo eu trouxe um vídeo mais curto e meio explicativo e muito confuso! Vou tentar trazer um vídeo mais explicativo, mais novo e excelente de explicação! Galera! É mais ou menos isso aí do Responde 25, beleza? Não vai bater não no vídeo não! Mas quem sabe quando bater, eu trago um especial pra vocês! Então galera, muito obrigado mesmo! Beijo aqui do Edu! Deixa o seu like! Segue a página do Pássaro Verde lá no Instagram, fechou? No Instagram do Pássaro Verde lá! Estou publicando lá quando sai o vídeo! As fotos dos meus periquitos, das minhas aves, beleza? Estou publicando a foto dos meus periquitos, das minhas aves, das minhas criações! Vai lá no Instagram do Pássaro Verde que estou publicando várias coisas, fechou? Grupo do Pássaro Verde na descrição também! Comenta o que você achou do vídeo! Pode comentar! Edu ficou muito legal! Edu ficou uma bosta! Pode comentar! Eu vou estar lendo e vou marcar um coração pra vocês! Beleza? Se você curtiu o vídeo, pode botar o like e inscreva-se no canal! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho